Hora de Rigoto aqui no programa e quando a gente fala em Rigoto, gente, a gente fala em qualidade, em beleza de produto, em tradição, porque a Rigoto tem muitos anos e também em valores muito bons, porque essa loja aqui, da 24 de outubro, trabalha com preços de fábrica, então a gente não encontra um produto da Rigoto igual, com preço igual da Rigoto, não é? É, inclusive a gente tá agora nesse período aqui, a gente tá colocando desconto também em algumas peças, então dá uma passadinha, vem aqui conferir, tomar um café comigo, vai ser um prazer. Não, e a condição é perfeita, seis vezes. Quem é que vai gostar de comprar, né? Ah, sim, todo mundo pode ter um Rigoto em casa. Mas, gente, nós vamos começar, vamos começar pelos de inverno, Carol, porque os bem quentes, bem, pra dias bem frios, olha o que é esse casaco, gente, esse casaco aqui é um casaco maravilhoso, xadrez, ele tem dois bolsos, não é? Isso, ele tem o bolsinho aqui, a pessoa pode colocar a mão, que é uma característica da nossa marca, né? Todos os casacos tem bolso, e afora isso ele tem o bolsão, então ele é super prático. Não, é um casaco super esportivo, confortável, não é? Nesse xadrez incrível, esse xadrez que tu não encontra em lugar nenhum, né? É, exclusivo aqui da loja. É, os casacos da Rigoto, eles tem um caimento, que vocês não tem noção, eu vou pedir pra Carol fechar esse casaco dela, pra vocês verem o que é a modelagem, gente, eles são perfeitos. Olha, ele é um espiângulo, ele é a cintura, né? Modela super foda. Aliás, já é a segunda semana que ela aparece com um casaco, que não tem mais da loja, e que a gente se apaixona. Olhem o que é esse preto aqui, com esses botões duplos. Ai, esse casaco eu acho maravilhoso. É, ele segue o estilo de farinha inglesa, né? Olha que lindo. E olha o truque, se vocês quiserem, ele vira dois em um, tá? Pode abutuar ele no abutamento simples também. E daí ele vira um casaco mais tradicional, né? Mais clássicozinho. Nesse mesmo modelo, olhem o que é esta flor. Esse azul aqui, não é o azul que deixa todo mundo bonito, não. Ilumina qualquer look, né? Não é só que a Pantone escolheu ele esse ano. Eu adoro cor no inverno. Eu adoro colorir no inverno, e eu acho que ele acende, que ele alegra. E o que é esse aqui? Isso aqui é uma lã trançada, gente. Olhem que casaco lindo esse verde. Ele é uma linha A, tá? Então ele dá pra todos os tipos cívicos. Isso, e valoriza, né? Valoriza, 100% é. E daí agora a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho do que vem vindo pra Iboto e pro verão. Quem aí não ama um blazer e não ama essas cores adocicadas? Olha que coisa linda. É, tem até um pessoal que brinca, né? Que diz assim, ah, não vivo sem um candy. Ó, candy color. O que é esse aqui? Essa paleta de cores desse ano tá linda. Maravilhosa. E olha que é esse azul, gente. Olha aqui. Olha o azinho. Esse aqui, ó, tô levando pra mim. Se alguém quiser tem que correr, porque não tem muitos. Porque eles são incríveis. E nós vamos mostrar também pra vocês os cartazes da Iboto. Que são também uma excelente pedida. Eu tenho esse rosê aqui, ó. Olha como eles são lindos, levinhos. Perfeitos pra uma meia estação. Olha aqui. Pra quando as pessoas começarem a viajar também, né, Carol? Isso, é muito prático. Porque a gente costuma até brincar assim. A pessoa que tá no avião ou qualquer outro lugar que tem ar-condicionado. Que precisa de um abriguinho. Não amassa. Cabe em qualquer cantinho da mala, né? É um porta-vento perfeito também. Não? E olhem como ele é bonito, delicado. Porque normalmente embarcar é uma peça mais maior. Uma peça mais grosseira. Tem que ser mais bústil, né? Olha aqui, gente. Um doce, né? Tudo isso vocês encontram aqui na Rigoto. A Rigoto, como eu falei no início da matéria, é uma loja de fábrica. Então, os preços também são de fábrica. Aqui a gente chega. É atendido direto pela Carol Rigoto. Então, eu acho que isso dá muita segurança na hora da compra. E a Rigoto fica aqui na 24 de outubro. Número 1600. Quase em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Super fácil de achar. Do lado direito de quem desce a 24 de outubro. E nós queremos todo mundo aqui. E se você não quiser sair de casa, telefone. Que a Carol dá um jeito de chegar até você. Manda o ato que eu vou.